E aí pessoal, vamos fazer um jogo? Pois é galera, eu sei que ainda não estou continuando as outras séries e para ajudar eu quero iniciar uma nova coisa aqui dentro do canal, que na verdade vai ser um teste, vai depender muito do feedback de vocês, se vocês querem algo nesse caminho ou não, tá? Eu quero fazer um joguinho 2D com vocês, aproveitar agora que a Unity vai ter novos recursos e eu quero aproveitar esses novos recursos da Unity, então um jogo 2D é nada mais nada menos do que o merecido para isso, tá? Então isso vai servir de aprendizado para mim e vai servir com certeza de estudo para vocês também, tá? Por que eu tenho uma certa relutância em fazer um jogo 2D? Porque eu sou um péssimo desenhista, tudo bem? E aí, Paulo, por que você não chama alguém para desenhar? Porque nem sempre vai casar os mesmos horários, etc. Então o que eu decidi fazer é mostrar para vocês o meu processo de desenho. Sim, eu arranho alguma coisinha, não é lá muita coisa, mas eu arranho. Então o que eu vou tentar fazer é mostrar para vocês, utilizando as ferramentas que eu usaria para fazer um game 2D. Bom, vocês podem utilizar as ferramentas que vocês quiserem. Se você tiver um canal que mostre como fazer essas artes em 2D, deixa aí nos comentários que com certeza eu vou indicar para a galera, para todo mundo se ajudar, beleza? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui a ferramenta que a gente vai utilizar para fazer os desenhos que eu gosto bastante, porque eu já trabalhei com ela há muito tempo, que é o Adobe Flash, tá? Então eu tenho aqui o Adobe Flash. Ah, Paulo, é gratuito o Adobe Flash? Não, mas você consegue umas versõezinhas aí. Se eu não me engano, a versão CS2, não sei se CS2, deve ter versões triais, é só para fazer os desenhos, tá galera? Então vocês acham fácil aí as versões do Flash para vocês trabalharem, tá? Então eu vou criar aqui um ActionScript 2.0, na verdade não importa, porque a gente não vai programar aqui dentro, tá? A gente vai simplesmente fazer os desenhos, tá? E por que eu vou utilizar o Flash? Se eu não me engano, aí no canal tem os vídeos do Camargo que ele também usa o Flash para fazer os desenhos dele. Vai ser mais ou menos aquilo, mesmo porque fui eu que mostrei para ele como fazer esses desenhos no Flash. Então, acho que ele gostou da ideia, né? Então isso ficou interessante. E a gente vai utilizar o Flash também para fazer os nossos desenhos aqui. Claro, você não precisa se limitar a usar o Flash. Se quiser usar um Photoshop, um Gimp, outra coisa do tipo, tanto faz, tá? Fique à vontade. Bom, do que se trata o projeto, tá? Antes de a gente começar a desenhar de fato, do que se trata o projeto? O projeto engloba, vai ser assim, eu não fiz GTD dele, tá galera? Eu só cria um conceito muito básico sobre o jogo. E aí, à medida que a gente for desenvolvendo, eu decido para que lado eu vou tomar esse projeto. Porque como é um projeto de estudo, não é um projeto para ser comercializado, então eu tenho essa liberdade. No caso, eu vou fazer um personagem que vai ser um mago, um pequeno mago. E a ideia é que ele passe as fases, é um joguinho de plataforma. E toda final de fase ele consiga um tipo novo de magia, tá? Então, essa vai ser a ideia. Então, hoje a gente vai desenhar o nosso personagem principal. E sim, eu pretendo mostrar para vocês, eu desenho todos os elementos do jogo, tá? Então, vai ser um pouco demorado, não vai ser tão mão na massa, porque vai incluir muita parte de arte. Se você não está interessado nisso, você vai ter que esperar até que a gente tenha concluído a maioria dos desenhos para que a gente possa ir para a Unity e assim por diante, né? E, de fato, botar a mão na massa e fazer o jogo, tá? Então, chega de papo, vamos conversar aqui com o Flash e fazer o nosso desenho. Galera, uma coisa muito importante, quem já usou Photoshop, Photoshop ou GIMP, ou ferramentas de imagem, normalmente eles trabalham com layers, a gente vai utilizar layers aqui também, tá? Então, galera, a primeira layer aqui, eu vou colocar o nome dela de chapéu. Paulo, você está usando em português? Sim, galera, como é um arquivo que só eu vou trabalhar, que não tem que dividir com ninguém, eu vou colocar nomes em português, mas caso você fosse trabalhar com mais pessoas na sua arte, o ideal é que vocês colocassem nomes em inglês, tá? Eu já expliquei o motivo dos nomes em inglês muitas vezes, mas é um arquivo pessoal esse, não vai ser passado para uma equipe, então eu vou colocar nomes em português, vai facilitar pelo menos o desenho, eu gostaria de facilitar para todo mundo, né? Mesmo quem não tem habilidades em desenhos, é uma boa iniciativa. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, se eu vou desenhar o chapéu, eu já selecionei a camada, tá? Eu vou vir aqui, selecionar a ferramenta de line, tá? Uma coisa que vocês têm que prestar atenção é se essa ferramenta aqui embaixo, que é a Snapped to Objects, está ligada. Se ela estiver ligada, significa que ele vai grudar as linhas, o que vai facilitar muito na hora de desenhar ou atrapalhar. Mas aí, quando ele estiver atrapalhando, vocês desativem e depois volta a ativar, tá? Então, vamos lá. Para começar, se essa é a camada do chapéu, vamos desenhar aqui, porcamente, um chapéuzinho, vai ser um chapéu estilo mago, tá? Algo assim. Paulo, mas está tudo torto, não tem problema. Ó, beleza, conseguiu o que eu queria. A partir do momento que eu fiz o esboço do que eu queria com linhas, eu vou selecionar essa ferramenta aqui, ó, Selection Tool. E é legal vocês repararem que ela, uma ferramenta só, ela tem o poder de fazer várias coisas dentro do Flash aqui. Então, por exemplo, nesse estado que ela está aqui, ó, se vocês repararem, é uma seta preta e tem, do lado dela, um quadradinho, né, pontilhado. Significa que você clicar e arrastar, ela faz seleções, né? Então, eu posso selecionar objetos. Se vocês clicarem em cima de uma linha, vocês selecionam a linha individualmente, tá? Isso é bem interessante, ó, cada linha individualmente. Se vocês forem para a ponta da linha ou numa intersecção de linhas, ele aparece uma quina, significa que eu movimento essa quina, ó. Eu consigo movimentar essa quina. Se vocês forem para o centro da linha, ele aparece uma curva, significa que eu posso fazer curvas. Se vocês selecionarem uma linha e clicarem em cima da linha, vocês vão poder movimentar essa linha. Então, essa mesma ferramenta, a gente vai ser muito útil na hora de construção, na construção dos desenhos, porque ela permite manipular muito fácil o desenho, tá? Então, vamos vir aqui, ó, vou dar um ajustezinho básico aqui. Eu vou fazer um chapéu mais ou menos assim. Ó, eu selecionei e deletei um pedaço, tá? Porque ele criou uma intersecção aqui, ó, não dá dano para ver. Para vocês verem essa intersecção, vocês têm que selecionar essa subselection tool. Aí vocês conseguem ver a intersecção, tá? Mas eu vou continuar aqui, porque eu sei que tem intersecção, porque eu quero fazer algo assim e assim. Assim. Fazer um chapéu mais arredondado assim. Aí eu vou fazer uma curvinha aqui, uma curvinha aqui, uma curvinha aqui, outra curvinha aqui, e outra curvinha aqui. Opa! Aí, tá bacana. Tá? Então, assim vai ficar o meu chapéu. Beleza, terminei meu chapéu, vamos criar mais uma camada aqui, que a gente vai desenhar agora o rosto do personagem, tá? Lembrando que esse personagem é um esboço, depois de qualquer coisa eu posso modificar algumas coisas, tá? Rosto. No caso do rosto, ele fica abaixo do chapéu. Então, clique em cima da camada do rosto e arraste para baixo do chapéu, tá? Deixa eu só fazer um ajustezinho assim, que fica bacana. Então, para o chapéu não nos atrapalhar, galera, ativem esse cadeado aqui, ó. Ele não vai deixar eu selecionar o chapéu, o que facilita muito para a gente desenhar o próximo item, que é o rosto, tá? Então, vamos lá. Eu vou dar um zoom aqui, usar a ferramenta de zoom. Se vocês derem Ctrl mais e Ctrl menos no teclado de vocês, mas não é um teclado numérico, tá? É o teclado onde está na barra numeral ali. Ctrl mais e menos, vocês conseguem dar zoom no desenho de vocês, o que facilita bastante também, tá? Então, o rosto. Vai ser bem caricato o meu personagem, tá? Então, não queiram que o meu personagem fique muito bonito, porque, sabe como é, né? Eu sou um desenhista meio fajuto. Bom, eu fiz aqui um formato de rosto bem simples. Eu vou ajustar esse formato de rosto, porque o rosto do meu personagem, ele vai ter alguns elementos específicos, né? Por exemplo, ele não vai ter boca, não vai ter orelha, ele vai ter uma barba e um bigode, tá? Então, eu vou fazer aqui um bigodão, mais ou menos assim. Esse bigodão eu vou fazer para fora do personagem, tá? Algo assim. Então, ó, eu selecionei. Quando ele faz a intersecção, vocês podem selecionar a linha do meio e apertei um deletar, tá? E a barba dele, eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu puxar no lugar que eu quero, aí. Mais ou menos assim e assim. Aqui, nessa intersecção, eu vou deletar também, porque essa é a barba que eu quero. Vou fazer mais ou menos assim, para fazê-la mais arredondada, a parte de baixo. Aqui também. Mais ou menos assim. Meio Papai Noel, meu carinha, tá? O nariz dele, eu quero fazer um nariz meio batatão. Então, ó, eu vou trazer para fora assim. Fazer dessa maneira, tá? Vou dar mais um zoom, para a gente trabalhar melhor em cima dessas linhas. Isso. E, deixa eu apagar aqui, para fazer mais arredondada. Isso. Vai ficar bacana o nariz assim. E vou puxar essa linha para encostar no nariz. Vai ficar interessante. Deixa eu dar um CTRL menos aqui. Aqui, eu posso fazer um pequeno ajuste, né? Para ele não ficar tão feio. Lembrando que desenho, galera, às vezes é muita calma, muita paciência. Nem sempre você vai ter o desenho do jeito que você quer, né? E aí, você vai precisar de mais calma, mais paciência, refazer, tá? E uma coisa assim, ah, Paulo, não sei desenhar. Galera, desenho, segundo o meu amigo Diego, que é um puta de um ilustrador, é treino, tá? Então, se você treinar, você vai conseguir desenhar, tudo bem? E eu não sou um exemplo de desenhista, mas eu estou tentando mostrar para vocês aqui. Estou aprendendo junto, estou treinando junto com vocês, tá? Então, aqui vai ser a sobrancelha do nosso mago. Paulo, mas está debaixo do chapéu. Não tem problema, galera, porque eventual animação que a gente pode fazer, com o chapéu, por exemplo, a gente pode mostrar um pedaço da sobrancelha, ou se a gente decidir que ele vai perder o chapéu em algum momento, né? Por exemplo, se a gente for fazer ele com duas vidas, né? Um chapéu e sem chapéu. Então, nesse caso, eu posso aproveitar, né? Vou fazer a segunda sobrancelha dele aqui. Vamos fazer pequenos ajustes nessas sobrancelhas. Se o chapéu estiver atrapalhando, clica nesse olhinho aqui, ó, ele some, fica mais fácil para vocês observarem só o que vocês querem trabalhar, tá? Então, eu vou fazer mais ou menos assim. Isso. Mais ou menos assim. Beleza. Agora falta fazer o olhinho dele. O olhinho dele, galera, eu vou fazer algo assim. ele não vai ter um olho aberto, tá? Então, tá aí. Posso fazer pequenos ajustes, né? Mas tá bacana. Então, eu volto o chapéu aqui e já mostra para a gente como vai ficar. De repente, não é legal que ele encoste, né? Essa linha aqui encoste. Alguns detalhes é legal vocês desativarem a ferramenta de junção aqui de ímã, né? Então, vocês podem selecionar e aí o ímã não vai tentar grudar os objetos, tá? Então, nesse caso aqui foi interessante. Control menos. Tá aí o nosso personagem. Falta o cabelinho dele, né? Ele tem que ter um cabelinho. Aí, esse é o cabelinho do nosso mago, tá? Vamos deixar ele mais arredondadinho aqui nesse ponto. Isso, ficou bacana. Ok, fiz o rosto. Vamos partir para o próximo item, né? Que seria o corpo dele, né? Então, vamos lá. Próximo item. Renomar de corpo. O corpo fica abaixo do rosto. Então, arrastem para baixo. Lembrando que bloqueia as duas camadas para que o rosto não nos atrapalhe, tá? E vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui só para ver mais ou menos a dimensão do corpo que eu quero fazer. Vai ser um corpo pequenininho porque ele é bem cartunizado os personagens que eu quero fazer e vai ajudar na hora das animações fazer esse personagem cartunizado. tá? Porque quanto mais detalhe vocês colocarem no personagem de vocês mais complicado fica, né? Então aqui eu vou fazer uma dobra aqui uma dobra aqui e uma dobra aqui. Volta o rosto. Tá? Ele está fazendo esse maranhado de linha por enquanto, galera. Mas se estiver bem separadinho vocês podem fazer assim, ó. clicar nessa ferramenta aqui que ele mostra só o contorno, tá? E fica mais fácil de vocês objetivarem o seu desenho, tá? Então no caso eu estou trabalhando só com o corpo as demais linhas não são interessantes para mim. Tá? Aqui vai ser ele vai usar meio que uma túnica. aí meio que uma túnica. Beleza. Esse vai ser o corpinho dele, tá? Não parece um corpo porque ainda falta pintar falta fazer outras coisas mas deixa assim por enquanto. E vamos criar mais uma camada aqui eu vou arrastar lá para baixo vou colocar como braços tá? Então braços e vou montar os braços dele. A gente pode deixa eu bloquear a camada ele não vai deixar desenhar isso então a gente vai desenhar o braço dele aqui vou fazer assim essa linha aqui não tem necessidade de existir tá? Esse é um braço esse é outro braço de repente seria interessante a gente colocar cada um em lugares diferentes né? Um braço fica em uma posição eu vou deixar fechado aqui porque depois na hora de pintar vai facilitar mas a gente vai separar esse aqui é o braço vamos deixar como braço frente ou braço direito vamos colocar braço direito tá? Esse aqui a gente seleciona ctrl x ele recorta tá? A gente adiciona mais uma camada ctrl shift v tá galera? Se vocês apertarem só ctrl v ele vai colar no lugar aleatório se vocês quiserem colocar no mesmo lugar que vocês copiaram ctrl shift v e aí ele vai jogar no lugar no mesmo lugar tá? E esse aqui vai ser o braço esquerdo braço esquerdo ok o braço esquerdo ele fica embaixo do corpo e o braço direito ele fica acima do corpo tá? Vocês vão entender isso depois na hora que a gente for pintar o personagem tudo bem tá? Deixa eu bloquear os demais itens agora vamos criar mais duas camadas a primeira delas vai se chamar pé direito direito tá? Então vamos desenhar o pezinho dele aqui desenhar o pezinho dele pé direito não era isso que eu queria deixa eu fazer deixa eu fazer uma voltinha aqui assim queria mais opa não mais assim tá? não ficou no ângulo que eu queria então vou selecionar usar essa ferramenta aqui ó que ela consegue rotacionar os objetos ela consegue movimentar se vocês for por fora desses pontos vocês conseguem rotacionar tá? o imã tá ativado eu vou desativar pra rotacionar livremente tá? aí eu vou copiar esse pezinho aqui ctrl c vou bloquear essa camada criar mais uma chamar de pé esquerdo vou dar um ctrl shift e vou movimentar ela pra cá esse pé é menor porque ele tá no lado esquerdo né? então eu vou apertar o shift e redimensionar pra redimensionar com essa mesma ferramenta aqui clica no pontinho e arrasta tá? tá aí vamos nos nossos braços galera a gente esqueceu de colocar as mãos né? então eu coloquei aqui o braço direito vamos pegar aqui o braço direito desativa aqui vamos colocar a mãozinha dele aqui ó lembrando as mãos vão ser bem simples também fazer algo assim é um dedo e a palma da mão como se ela estivesse sempre fechada tá desativado o imã deixa ativado tá galera que as vezes fica mais fácil de fazer esse tipo de desenho não ficou legal assim acho que assim ficou bacana a mãozinha dele e a outra mãozinha aqui vamos lá assim tá aí então tá aí o nosso personagem tá galera deixa eu voltar aqui vou cancelar voltar ele aqui as cores as linhas pretas ele ficou bem simples né? porém ainda falta muita coisa pra gente fazer nele mas já é um personagem já é o início do nosso personagem aqui tá? galera esse vídeo vai ficar por aqui esse projeto vai continuar dependendo do incentivo de vocês se vocês quiserem que esse tipo de vídeo volte a aparecer com mais frequência no canal então você deixa seu gostei deixa seu comentário tá? me incentive que aí eu volto faço mais vídeos pra vocês mostro pra vocês outras coisas tudo bem? então um grande abraço a todo mundo falou fui